Dominic Torren pede dois reforços à diretoria do Mengão, confirma a comissão técnica e chega amanhã no Rio de Janeiro. Flamengo faz novo ataque a Globo visando acabar com o monopólio do futebol no Brasil. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro que está chegando na manhã desse domingo com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meus camaradas, minhas camaradas, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Por favor, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa o like aí para poder ajudar o nosso trabalho, ajudar o nosso crescimento. Não esquece de assinar o sininho das notificações. Assiste esse vídeo completo, porque no final dele eu vou te falar como você pode ganhar um kit maneiríssimo do Flamengo. Um kit com uma camiseta oficial do Flamengo, uma bola oficial do Flamengo e um meião do nosso meingão. Então assiste completo que no final eu te conto como você pode ganhar, tá certo? Vamos falar do que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. E eu já começo o vídeo falando sobre esse novo ataque do Flamengo à Rede Globo. O que acontece? O Flamengo estuda aí uma emenda, acrescentar uma emenda na MP do mandante para os jogos poderem ser vendidos não só para canais de televisão, mas para canais de TV fechada. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a Sky, a gente tem no Brasil aqui a Vivo, que é a GVT, se eu não me engano. E a gente também tem a NET, que é da Claro. E daí a ideia do Flamengo é poder vender para direto, direto para o canal. Por exemplo, a Vivo compraria a transmissão dos jogos. A Claro, ela poderia comprar a transmissão dos jogos. Fazendo assim surgir mais um concorrente na briga contra a Globo para a transmissão dos jogos. O Flamengo vem perseguindo, não vou dizer perseguindo, mas vem lutando aí para acabar com esse monopólio. Essa é a palavra. O Flamengo vem tentando aí de tudo para acabar com esse monopólio, que é o futebol hoje no Brasil, que é liderado aí pela TV Globo já há muitos anos. Não é de hoje, e isso aí a gente vem falando já há bastante tempo com vocês, não é de hoje que o Flamengo vem tentando tirar esse monopólio do esporte da mão da TV Globo. E agora o Flamengo tem mais uma nova investida, que é tentar vender para as distribuidoras de sinal de TV fechada. Seja ela Vivo, seja ela Claro, seja ela Sky, direto na distribuidora o jogo seria vendido. Vamos ver o que acontece aí. O presidente Rodolfo Landim já tenta costurar junto com o presidente da República essa emenda na MP do mandante. Vamos falar agora da situação aí envolvendo o Dominique Torren. Ele que, segundo o Caemota, soltou a matéria agora pela manhã no Globo Esporte, vem conversando com a comissão técnica do Flamengo, a comissão permanente, os que estão ali hoje no comando. A diretoria do Flamengo ainda não deu o veredito final sobre o que vai se fazer com o Mauricinho, que está treinando no Flamengo hoje, se ele vai ficar sendo o auxiliar do Dominique na comissão permanente ou se ele volta para treinar o Sub-20. Nesse momento o técnico está sob aviso, ele vai ajudar nessa transição essa semana, ele vai ajudar a fazer nessa transição, apresentar os jogadores, apresentar o CT, para ser ali o auxiliar do Dominique. Depois que o Dominique estiver familiarizado, o Flamengo vai decidir se o Mauricinho volta para a base ou se ele fica como o auxiliar permanente do Dominique Torren. Vale lembrar que o Dominique Torren chega amanhã, 5h40 da manhã, no aeroporto do Galeão. O nosso canal vai estar lá, vai estar fazendo live lá no Galeão. Provavelmente vai fazer uma live no canal secundário nosso, que é o Redação Ninho. Então se inscreve lá, Redação Ninho, para poder participar dessa nossa live. Hoje a gente vai fazer aqui, a gente vai decidir aqui, eu com o Mendonça internamente, nós vamos fazer aqui a decisão do que nós vamos fazer. Mas vai rolar amanhã uma live aí, para poder recebermos o técnico Dominique Torren aqui no Brasil. Vale lembrar, isso aí vale muito a gente lembrar, e eu vou lembrar vocês agora, nesse momento, que o técnico vem com a comissão técnica. Havia um medo por parte de todos nós se ele viria ou não com a comissão técnica. Sim, ele vem. Então a comissão técnica, que era composta por ser 7 portugueses, agora serão 4 espanhóis. E o Flamengo, ele luta aí para poder, essa questão de tradução, essa questão de adaptação, ajudar também nessa... tudo, né? Para poder, os espanhóis poderem se sentir o máximo familiarizado dentro do centro de treinamento Ninho do Urubu. Vamos falar de reforços? Porque segundo o Caimota, o Dominique já conversou com a diretoria para pedir dois reforços. Ele falou que seria interessantíssimo que o Flamengo contratasse mais um volante. Meu Deus do céu, mais um volante. Deve ser um volante, deve ser um segundo volante. Eu acredito nisso. Acredito que ele pediu aí um segundo volante, uma reserva para o Gerson. Já que hoje o reserva do Gerson é o Diego, que faz mais uma função de meio campo. Ele pediu mais um volante que pediu um ponta-direita. Ontem, inclusive, no vídeo eu falava muito sobre isso. Que ele ia querer um atacante, mas se fosse um atacante, seria um ponta-direita. Para ser o reserva do Everton Ribeiro. Hoje o Everton Ribeiro não tem um reserva no Flamengo. Hoje o Everton Ribeiro torna a repetir. Não tem um reserva no Flamengo. O Michael, esquerda. Pedro Rocha, esquerda. Bruno Henrique, esquerda. Vitinho, esquerda. Todo mundo jogou todo lado esquerdo. E o Everton Ribeiro, sempre que precisa sair, tem que adaptar o Gabigol ou outra pessoa ali do lado direito. Então o Dominec, ele costura aí com a diretoria do Flamengo o pedido de um volante mais, para ser o reserva do Gerson. E um ponta-direita para ser o reserva do Everton Ribeiro. Eu queria saber de você. Que volante aqui no Brasil poderia ser o reserva do Gerson? E que ponta-direita aqui no Brasil poderia ser o reserva do Everton Ribeiro? Eu, Flazueiro, aqui contrataria o Marinho para a ponta-direita. Ah, o Marinho, eu gosto do Marinho, eu acho o Marinho jogador raçudo. E eu contrataria o Carlos Sanches para ser o reserva do Gerson. Pronto. Já que o Santos está quebrado, vamos lá fazer a feira, filho. Eu acho que o Carlos, na minha opinião, gente. Aqui agora é a resenha aqui entre a gente, resenha de amigos. Na minha opinião, eu acho que o Carlos Sanches supriria bem a falta do Gerson. E eu acho que o Marinho supriria bem a falta do Everton Ribeiro. Mas essa é só a minha opinião. Eu queria saber de vocês. A gente está falando de jogador reserva. Reserva só para compor o elenco. Coloca nos comentários aí quem vocês contratariam para essas duas posições. Ponta-direita e o segundo volante ali. O primeiro homem da frente ali do meio campo. Eu contrataria esses dois. Também tem o cara que eu gosto muito do futebol dele, é o Rony, cara. Só que o Rony está no Palmeiras, jogador supervalorizado. Eu acho, assim, o Rony um jogador muito bom de bola, cara. É um cara que eu gosto bastante. Então coloque os nomes aí nos comentários, porque o seu comentário ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Para terminar o vídeo, deixa eu falar com você. Já baixou o nosso aplicativo? Nós temos o nosso aplicativo onde saem todas as notícias do Mengão Nele. Todas. Tudo que você quiser saber do rubro negro mais querido do Brasil sai em nosso aplicativo. E está aqui. Dominique tem interesse em contratação de jogadores. Aqui, todas as notícias, tudo que a gente fala aqui no canal também sai em nosso aplicativo. E às vezes as notícias saem primeiro até no aplicativo do que aqui. Para baixar é muito fácil. É só você escrever lá na sua loja de aplicativo, Flazoeiro, e pronto. Você vai poder baixar o nosso aplicativo. Agora, você quer ganhar um kit muito legal? Uma camisa do Mengão. Uma camiseta, na verdade, do Mengão. Um meião do Mengão. E uma bola do Mengão é muito simples. Vai lá no primeiro comentário fixado do vídeo. Vou deixar ali. No primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link que é do sorteio que a gente está fazendo lá no nosso Insta. Mano, vai lá participar. É muito fácil. É só você seguir as regras. Tenho certeza que você vai poder ganhar. Vale lembrar. O Campeonato Brasileiro começa no próximo final de semana. E todo jogo do Flamengo vai ter sorteio de camisa aqui. Todo jogo que o Flamengo ganhar, preste atenção. Todo jogo que o Flamengo ganhar, vou repetir. Todo jogo que o Flamengo ganhar, vai ter sorteio aqui em nosso aplicativo. Então, por isso que é importante que vocês baixem também o nosso aplicativo. Então, rapaziada, o de hoje foi isso. Amanhã, de manhã, tem live lá no nosso canal secundário. Redação Ninho. Já vai se inscrevendo lá. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente vai começar a live lá. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vamos com tudo. Você que não é inscrito aí no canal. Mano, perde tempo não. Está perdendo tempo. Botão vermelho. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixe o seu like. Porque o seu like apoia demais o nosso trabalho. O seu like apoia demais o nosso crescimento. A gente está indo com tudo aí, contando cada vez mais com vocês. Se inscrevendo, apoiando aqui o nosso trabalho. Apoiando aqui o nosso crescimento. E na medida que vocês vão apoiando, na medida que vocês vão ajudando, o nosso canal vai crescendo cada vez mais. E a gente vai deixando vocês cada vez mais bem informados de tudo que está acontecendo. Está certo? Muito obrigado por tudo. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Aciona o sino. E deixa o like. Valeu, tamo junto e é nóis.